Bem-vindo, Aquário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 21 de novembro de 2024 em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Aquário, hoje é um dia para se reconectar consigo mesmo, ouvindo os sinais que seu corpo lhe envia e dando a si mesmo o espaço necessário para descansar. Você tem trabalhado intensamente em seus projetos, colocando toda a sua energia para fazer as coisas fluírem. Você pode ter sentido ultimamente que os resultados não estão chegando tão rápido quanto você espera, mas hoje eu te convido a não se pressionar. Em vez disso, respire, deixe de lado as tensões e confie que o tempo mudará o que você tanto deseja. Em um nível emocional, você pode sentir uma certa instabilidade. Este dia é um convite para focar mais em si mesmo do que em relacionamentos ou demandas externas. Lembre-se de que você é um signo de ar, capaz de ver as coisas de uma perspectiva mais ampla, encontrar liberdade em momentos de solidão. Dedicar tempo a si mesmo não é egoísmo, é uma forma de recarregar suas energias e renovar seus sonhos. Se um relacionamento ou situação amorosa está drenando você, hoje é um bom momento para refletir se você está no caminho certo. Às vezes, deixar ir pode ser um ato de amor próprio. Na frente profissional, grandes oportunidades estão surgindo. Você pode receber notícias sobre um projeto ou uma oportunidade que estava esperando. Documentos e acordos estão tomando forma e tudo parece estar se alinhando para levá-lo a um crescimento importante. Hoje você pode sentir aquele impulso criativo renovado, uma centelha de entusiasmo que o inspira a colocar suas ideias em ação. Esta oportunidade é o primeiro passo em direção a um caminho maior e mais promissor, aquário. O sucesso está do seu lado, mas lembre-se de que é apenas o começo de um processo que continuará a fortalecê-lo. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Querido aquariano, a mensagem de hoje é tão brilhante e cheia de surpresas que promete uma felicidade como você nunca experimentou antes. A energia ao seu redor tem uma proteção forte, e é como se os anjos estivessem removendo quaisquer obstáculos que estejam em seu caminho. Hoje, você se encontra sob a influência de A Estrela, uma carta que ilumina seus desejos e lembra que os sinais estão a seu favor. É um guia divino que o leva em direção ao amor e lhe dá uma conexão especial com alguém significativo em sua vida. O sentimento de paixão e atração percebido nesta carta é poderoso, mas lembre-se de que antes de mergulhar, é importante resolver qualquer situação pendente. O sol brilha para você no amor e no sucesso pessoal. Esta carta irradia uma energia quente e vital, iluminando todos os aspectos da sua vida, do sentimental ao profissional. É um sinal de clareza e triunfo que permite que você veja claramente quais passos precisa dar para consolidar seus sonhos. Se houve interferências ou dúvidas no passado, elas agora desaparecem, permitindo que você avance sem obstáculos em direção à felicidade plena. Este amor que aparece em sua vida parece verdadeiro e está destinado a crescer. No entanto, a torre também aparece, indicando que alguém em sua vida, talvez do passado, teve que passar por uma forte queda para perceber o valor do seu amor. Esta carta não é negativa, mas transformadora. Ela mostra que velhas estruturas estão se desintegrando para dar lugar a um relacionamento mais sincero e autêntico. A torre lembra que o ciúme pode surgir, mas não permita que ele o afete. Às vezes, a revelação de uma verdade chocante pode ser o que você precisa para redirecionar seu caminho para a realização. Profissionalmente, o rei de ouros indica que você tem potencial para alcançar grandes sucessos, especialmente se conseguir se concentrar em seus objetivos. É o momento para se destacar nas esferas financeira e profissional, mas também é um lembrete de que paciência e ação são fundamentais. Se você adiou decisões ou sentiu dúvidas, é hora de tomar as rédeas. Este rei simboliza sucesso no nível material e uma recompensa significativa está em seu futuro, mas apenas se você tomar decisões firmes. No amor, os amantes se apresentam como um convite para escolher e definir claramente o que você quer em um relacionamento. Se você se sentiu entre duas opções ou se alguém esteve em sua vida intermitentemente, é hora de tomar uma decisão. Os amantes o empurram para se abrir ao amor verdadeiro, deixando as inseguranças para trás. Um novo relacionamento ou uma reconexão significativa pode aparecer, então fique receptivo aos sinais. Aquário, hoje é um momento de transformação e clareza. Você está cercado por uma energia protetora que limpa obstáculos, permitindo que você se aproxime da felicidade. Embora a inveja possa surgir, sua luz é forte e está destinada a brilhar. No amor, alguém especial pode dar sinais de querer estar com você. E no campo profissional, o sucesso está ao seu alcance se você tomar decisões claras. Você está entrando em uma fase maravilhosa, uma nova fase de plenitude e amor verdadeiro. Prepare-se para o melhor. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, aquário, a energia em torno de suas finanças é muito positiva. É um dia em que você pode ver alguns dos projetos que você tem empurrado começarem a dar frutos. Se você tem esperado o momento certo para tomar decisões financeiras importantes, você pode sentir um sinal claro de que é hora de agir. No entanto, lembre-se de que paciência e estratégia são seus melhores aliados. Não tenha pressa. Além disso, oportunidades inesperadas podem surgir, como colaborações ou ideias que podem trazer ganhos a longo prazo. Aproveite essas possibilidades, mas avalie cada proposta cuidadosamente. É um bom dia para investir tempo no planejamento de seus objetivos financeiros e na definição de metas concretas. Essa abordagem pode ajudá-lo a materializar aquelas ideias que você tinha em mente. A sorte estará do seu lado se você mantiver a mente aberta e estiver disposto a inovar. Embora hoje seja um bom dia para manter suas finanças organizadas, você também pode tentar algo novo ou diferente, sempre com uma visão estratégica. Lembre-se de que o sucesso financeiro não depende apenas do esforço, mas também da sabedoria para identificar o momento certo. Se você tem questões legais ou documentos pendentes, hoje é um dia favorável para administrá-los. As energias apontam para um resultado positivo nessas questões, então aproveite a oportunidade para colocar em ordem quaisquer detalhes pendentes. Abundância e prosperidade estão ao seu alcance, e o universo está lhe dando a sorte que você precisa para realizar seus objetivos. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de novembro são Amor diário No amor, hoje é um dia para refletir profundamente sobre seus relacionamentos e o que você realmente está procurando neles. Aquário Você pode sentir que precisa de uma pausa, um tempo para si mesmo que lhe permita reavaliar qual papel certas pessoas desempenham em sua vida. Se você está em um relacionamento, pode estar se esforçando muito para mantê-lo, mas é essencial que você não negligencie suas próprias necessidades. Às vezes, o amor mais profundo é aquele que damos a nós mesmos. Para os solteiros, este dia pode ser um lembrete de que você não precisa estar em um relacionamento para se sentir completo. Você pode conhecer alguém que desperte uma nova maneira de ver o amor em você, mas o importante é que você permaneça focado em seu crescimento pessoal. As experiências de hoje o convidarão a deixar para trás qualquer relacionamento ou vínculo que gere mais esforço do que alegria. Valorize sua liberdade e não tenha medo de voar sozinho se é isso que seu coração está pedindo. Se você está em um relacionamento que não o preenche mais, é um bom dia para avaliar se é hora de seguir em frente. A carta 3 de espadas aponta a importância de deixar ir o que está prendendo você. Às vezes, fechar uma porta é o primeiro passo para abrir outra cheia de possibilidades e amor genuíno. Por fim, lembre-se de que amar também significa cuidar de si mesmo e respeitar suas próprias necessidades. Hoje, concentre-se em seu bem-estar e dê a si mesmo permissão para explorar o que você realmente quer no amor. Com o tempo, os relacionamentos ao seu redor refletirão o amor próprio que você cultiva dentro de si. No trabalho. No local de trabalho. Hoje pode ser um dia decisivo para seus objetivos. Se você tem trabalhado duro em um projeto, pode notar como ele está finalmente começando a tomar forma. É um bom momento para fazer networking, buscar colaborações e criar alianças que o impulsionarão em direção aos seus objetivos. O esforço que você investiu será recompensado com oportunidades que lhe permitirão brilhar e progredir em sua carreira. Uma nova oportunidade pode aparecer, talvez na forma de um contrato ou projeto que você estava esperando. Esta proposta não representará apenas um avanço profissional, mas também um espaço onde você pode empregar toda a sua criatividade. Este é um dia ideal para demonstrar suas habilidades e surpreender aqueles ao seu redor com sua visão e originalidade. O sucesso está a caminho, mas lembre-se de que é apenas o começo de algo maior. Você pode se encontrar trabalhando em uma equipe, onde suas ideias podem ter um impacto significativo. Mantenha-se aberto para colaborar e aprender com os outros, pois essa atitude será a chave para seguir em frente. Oportunidades de crescimento estão presentes, e esse trabalho em equipe pode ser a chave que abre a porta para conquistas significativas. Além disso, se você tiver alguma papelada ou documento pendente que precise fechar, hoje é um dia ideal para fazê-lo. A energia está a seu favor, e você pode resolver com sucesso certos assuntos administrativos. Mantenha a fé em suas habilidades e não pare. O caminho para o sucesso está claro. Saúde. Hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e mental. Aquário. Você tem ido em um ritmo acelerado com seus projetos, o que pode estar afetando sua energia. É essencial que você faça uma pausa e ouça os sinais do seu corpo. Praticar atividades que relaxem e ajudem você a se desconectar será benéfico, pois seu corpo precisa recarregar sua energia. A exaustão também pode estar afetando seu estado emocional, então tire um tempo para si mesmo para manter o equilíbrio. Considere fazer exercícios de respiração ou meditação para acalmar sua mente e revitalizar seu corpo. Essas práticas não só lhe trarão paz, mas também o ajudarão a se concentrar novamente no que é realmente importante. Hoje você pode se beneficiar especialmente de uma boa dieta. Opte por alimentos que nutram e encham você de energia positiva, evitando excessos. Prestar atenção à sua dieta será uma forma de cuidar da sua saúde e manter o bem-estar geral. Lembre-se de que o corpo e a mente estão conectados, e cuidar de si mesmo fisicamente também impacta seu estado emocional. Por fim, permita que seu corpo descanse e recupere as forças. Uma boa noite de sono é essencial para que você continue enfrentando os desafios com energia e clareza mental. A saúde é a base de todo o resto, então cuide de si mesmo e priorize seu bem-estar. Família e amigos Na esfera familiar, este dia é propício para fortalecer laços e compartilhar momentos significativos com seus entes queridos. Às vezes, o trabalho e as responsabilidades podem nos fazer negligenciar as conexões mais importantes em nossas vidas. Hoje, aproveite a oportunidade para mostrar aos seus entes queridos o quanto você se importa com eles. Ouvir suas necessidades e dedicar tempo de qualidade a eles fortalecerá esses laços. Alguém na sua família pode estar passando por um momento difícil. Seu apoio e compreensão serão essenciais para ajudá-los a encontrar paz. Sua empatia e capacidade de ver as coisas de diferentes perspectivas serão muito valiosas agora. Aquário Não hesite em oferecer a eles sua ajuda ou mesmo apenas um ouvinte atento. Hoje, você pode ter uma conversa significativa que o aproxime dos seus familiares. Talvez seja a hora de resolver algum mal-entendido ou expressar o que você sente. A comunicação honesta e respeitosa é a base de relacionamentos saudáveis, então não tenha medo de falar do coração. Lembre-se de que seus entes queridos também são uma fonte de apoio para você. Não hesite em compartilhar suas conquistas e desafios com eles. Eles estarão lá para celebrar seus sucessos e lhe dar força em momentos difíceis. A família é um pilar em sua vida e hoje é um bom dia para nutrir essa conexão. Compatibilidade Hoje, aquário, os signos com os quais você pode ter uma conexão mais harmoniosa e enriquecedora são Gêmeos e Libra. Esses signos de ar, como você, compartilham uma visão ampla e criativa da vida. Com Gêmeos, você pode encontrar uma conexão baseada na curiosidade e no desejo de aprender juntos. Sua capacidade de adaptação e sua engenhosidade o inspiram e geram uma cumplicidade especial. Com Libra, você pode sentir uma profunda atração pelo senso de equilíbrio e harmonia deles. Ambos valorizam a justiça e a paz. E essa afinidade pode levá-los a formar um relacionamento significativo, seja na esfera pessoal ou profissional. A energia de Libra ajuda você a encontrar calma em momentos de tensão e a ver as coisas de um ângulo mais equilibrado. Por outro lado, você também pode experimentar uma boa conexão com Ares e Sagitário. Esses signos de fogo trazem uma centelha de dinamismo e aventura para a sua vida. Com Ares, você pode sentir uma motivação renovada para perseguir seus objetivos e ser mais ousado em suas decisões. Enquanto isso, com Sagitário, você pode desfrutar de conversas profundas e compartilhar sonhos de exploração e liberdade. Por fim, lembre-se de que a compatibilidade não depende apenas dos signos, mas da disposição de ambas as pessoas em nutrir o relacionamento. Hoje é um bom dia para deixar as conexões fluírem de forma natural e genuína. Sua cor da sorte hoje A cor que vai ressoar com você hoje é o azul celeste. Esse tom conecta você com a calma e a serenidade que você precisa para encarar o dia com clareza mental. A frase do dia Confie no tempo, porque o que você está construindo agora se transformará em um caminho de sucesso e realização. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!